É inegável a importância da leitura para mudar a tua vida, a tua percepção de mundo. A Universidade Cândido Mendes, obviamente, percebe isso com muita clareza ao desenvolver um projeto chamado Corpus Literário, que, segundo palavras do próprio reitor Cândido Mendes, é um projeto subversivo no sentido de mudar conceitos, mudar hábitos. E fazer a diferença na vida de muita gente. Para falar um pouquinho do projeto e de um evento que vai ocorrer agora em maio na Universidade Cândido Mendes, a gente convidou a coordenadora do projeto, a professora Carol Poesia, que com muito brilhantismo conduz esse projeto já há alguns anos e tem dado muito certo. Carol, obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho primeiro do projeto, como é que ele funciona na universidade e como é que vai ser esse evento também, que ficou muito bacana, já está gerando uma expectativa muito grande entre os alunos. Professor Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Bom, o projeto Corpus Literário tem sido realmente um sucesso, já virou uma cultura da Cândido Mendes, um incentivo à leitura, os alunos aderiram, cada vez há um maior interesse, um maior comprometimento com o aprofundamento da leitura. Então, o projeto funciona da seguinte forma. Nós, equipe do PCL, pré-selecionamos alguns títulos, títulos vencedores de prêmios, que têm alguma pertinência temática ou literária, que têm uma importância no cenário literário nacional e internacional. Nós pré-selecionamos esses títulos, colocamos à disposição do aluno na internet, no site da universidade, e o aluno com a sua matrícula ele vota. Então, o título mais votado vai ser a obra trabalhada naquele semestre. E de que forma nós trabalhamos com essa obra? Nós realizamos os eventos para o aprofundamento das questões, para que diversos pontos de vista sejam apresentados a respeito da mesma obra, para que o aluno tenha acesso a essas diferentes opiniões e possa realmente assumir um posicionamento diante daquele determinado tema, e assim a gente vai trabalhando e esmiuçando essa obra literária. Depois, ele passa por uma verificação de leitura, que é uma prova valendo ponto para todas as matérias, porque a leitura é fundamental para a interpretação de texto, para a interpretação de mundo, para a interpretação dos enunciados. Então, realmente é muito justo que essa pontuação seja para todos os conteúdos e para todas as matérias. E assim, a gente permanece com o trabalho durante todo o semestre, corrigindo essas provas, avaliando essas respostas que também incentivam a escrita, já que a prova conta com questões discursivas que provocam raciocínio, reflexão, o registro dessa interpretação da obra. Então, assim a gente completa o nosso ciclo e inicia um novo ciclo com um novo livro. Professor, eu lembro das raízes desse projeto, com a professora Edinalda, com o professor Zé Fernando, e com o saudoso professor Sérgio Diniz, que pensaram o projeto inicialmente. E de lá para cá, eu como professor também da graduação, percebi uma evolução, dentro disso que a senhora acabou de falar, da construção de textos, das interpretações, das questões, por parte dos alunos. Além de perceber isso nas próprias provas que eu aplico nas minhas disciplinas, a universidade também melhorou significativamente algo que já era bom, as performances em provas de Enad, exames da OAB, apresentando resultados muito expressivos em termos de aprovação. Então, obviamente, é o resultado de um compromisso com a educação, com um projeto inovador, obviamente, você rompe, você quebra alguns paradigmas que poucas pessoas têm hábito de leitura. Então, você fazer com que um aluno leia um texto, e você tem que criar esses mecanismos de criar uma avaliação, porque se você deixa muito solto, talvez, essa leitura, esse compromisso, ele não aconteça, e o resultado é muito positivo. Tem sido muito positivo, realmente, como você falou, a gente vê nas nossas provas, principalmente, nas questões discursivas, a gente vê uma leitura melhor, uma escrita melhor, porque leitura e escrita estão aí interligados. O aluno que lê, escreve bem, se comunica melhor, então, esse é o nosso objetivo. Professor, e esse ano, então, o livro selecionado pelos próprios alunos foi o Holocausto Brasileiro, livro bacana, da Daniela Arbex. E esse tema é um tema urgente, porque até hoje existem essas instituições, e existem movimentos contrários à existência dessas instituições, existe toda uma discussão dentro dos direitos humanos, dentro da saúde, do âmbito da saúde, da saúde mental, do serviço social, de inúmeras áreas do saber, a respeito dos diagnósticos, inclusive, que são feitos em relação à doença mental. Então, são várias áreas da nossa vida que podem ser discutidas ali, a partir dessa obra Holocausto Brasileiro. Então, a semana está recheada de especialistas, convidados, que vão vir a partir do dia 7 de maio, às 19h30, com a chegada da escritora Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro. Essa é uma segunda-feira. Na terça-feira, dia seguinte, dia 8 de maio, às 19h30, também no auditório da Universidade Cândido Mendes, nós vamos ter uma palestra com o coletivo antimanicomial Estamira Goitacá, representado pela professora universitária da UF, Luana da Silveira, e as acadêmicas de psicologia, Fernanda Galo e Caroline Novaes. No dia 9 de maio, quarta-feira, às 20h30, também aqui na Universidade Cândido Mendes, no auditório, nós teremos uma mesa redonda, Foucault, a Loucura e o Holocausto Brasileiro. Estarão presentes, compondo a mesa, o professor Carlos Márcio Viana, do IFE, e os professores da casa, eu, Carol Poesia, Douglas Lemos e Karine Castellano, componentes da equipe do PCL. Na quinta-feira pela manhã, às 10h, dia 10 de maio, nós vamos repetir esta mesa, que discutirá a obra em questão, o tema loucura relacionado à Foucault. Será uma grande semana para os alunos, para os professores, para quem puder participar, e vamos discutir bastante aí nesse início de maio. Fica essa dica para você, a partir de maio, de 7 a 10 de maio, oportunidades de desenvolver o seu senso crítico, aproveitar para rever algumas questões, refletir sobre a prova do projeto Corpus Literário da Universidade Cândido Mendes, e aberto também à comunidade. Lembrando que, além de valer horas PAC, horas de atividades complementares, ainda terá transmissão pelo Facebook. A gente tem um auditório aqui para 300 lugares, mas não tem desculpa, dá para assistir de casa, inclusive comendo uma pipoca, de toda forma, tenho como prestigiar. Professora, obrigado mais uma vez. Para você, fica essa dica aí. Legenda Adriana Zanotto